Isto foi no mês de outubro, regulava meio-dia O sol parecia brasa, queimava que até feria Foi um dia muito triste, só cigarras que se ouviam Foi triste cantar nos baixos, naquelas matas sombrias Uma campina deserta, uma casinha existia Na frente uma falhada, onde a boiada arrepia Na estrada avionada, com seus fofão que germinham Meu coração palpitava, de tristeza ou de alegria Lá no ar tudo cerrado, a sua hora chegou O carro tava pesado, deu uma hora escapou Foi por cima do carreiro, e no barranco imprensou Depois de uma meia hora, que os companheiros virou Quando puseram no carro, já nem podia falar Somente ele dizia, tenho pressa de chegar E os companheiros gritavam, numa toada sem parar Já avistaram a baterinha, e as crianças no quintal Os danos cantaram triste, ai, 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 ai Levaram ele pra campo, não tinha mais salvação Abraçava seus filhos, fazendo reclamação Só se em pesquisa inocente, diz assim uma proteção Deixa os olhos despedidos, este mundo de ilusão